Alô rapaziada que curte podcast mão, alô nação alvinegra, agora chegou a hora de a gente ouvir o podcast mão 16, hoje com o desfalque de Marco Belo, que está curtindo suas férias em Paris, no Himalaia, no Taiwan, ganha muito né, ele pode escolher onde vai passar, enquanto estamos aqui, eu Vitor Guedes, Rodrigo Vessoni, tá na área Rodrigo Vessoni? Tô por aqui, um grande abraço a todos. Teleco, Teleco tá vivo? Tá vivo ou tá comemorando aí no gol do Jato, se impartou, tá vivo? Eu tô na área, caí e não foi pênalti. Não foi pênalti, ontem foi pênalti e cartão amarelo, o cara me cortou, igualzinho fez Daniel Guedes do Santos contra o Corinthians, com o mesmo Luiz Flávio de Oliveira, que no dia não ignorou, mas vamos começar então falando um pouco do jogo de ontem, já tentando pensar no jogo de domingo contra o Havaí né, Corinthians precisando ganhar aí pra, dependendo o que acontecer com o Galo e Chapecoense também, Santa Carina, pra ver quem ganha o prêmio simbólico, dependendo do primeiro turno. Vessoni, você que tá mais no dia-a-dia que a gente no clube, vendo o treino, o Corinthians ontem teve alguns problemas aí, Bruno Henrique e o Endel durante a partida saíram, pediram substituição, você acha que os dois podem ser problema pro jogo, já que quarta-feira já tem mata-mata de Copa do Brasil na Vila contra o Santos, qual a sua opinião aí pra domingo? É, eu acho que eles podem até não ser problemas pra domingo, mas se a comissão técnica numa dessa priorizar o jogo de quarta-feira, eles não vão jogar no domingo, eles vão ser retirados da partida contra o Havaí pra poder jogar na quarta-feira contra o Santos, então depende aí do que a diretoria, a comissão técnica decidirem conversar em relação à prioridade qual vai ser a partir de agora. O Titi concedeu aí uma entrevista pra ESPN Brasil, deixou claro de que ele e a diretoria vão sentar e vão conversar qual vai ser a prioridade e o que que eles querem daqui pra frente e vão fazer toda a programação e planejamento a partir de agora, baseado no que eles decidirem, ele não vai tomar uma decisão sozinha, mas eu acho que é bom, o que aconteceu antes foi bom pra acender um sinal de alerta aí em relação a essa maratona que a partir de agora é domingo e quarta, domingo e quarta, os jogadores vão sentir, a gente vem falando aí nos outros podcasts, o elenco é pequeno, não há uma grande quantidade de jogadores assim por posição e ali o Wendel já sentiu uma fadiga muscular, o Bruno Henrique também, enfim, talvez não tenha nada sério porque eles são jogadores mais experientes e perceberam que poderiam ter lesão e saíram antes de acontecer o pior. Antes de passar a bola pro Teleca, eu vou com os dois pés no peito do Vessoni, porque o Corinthians tá com 37 pontos, 7 a mais que o quinto colocado, então o Corinthians tá 7 pontos acima das chamadas G4, zona de classificação a Libertadores, certo? E a Copa do Brasil durante muito tempo, da minha opinião de forma errada, foi tratada como um torneio eliminatório pra Libertadores. Se é Libertadores, o Corinthians tá muito bem encaminhado. E a questão do brasileiro é o título mais importante da Copa do Brasil, acho que isso ninguém discorda. Quer dizer, se não puder jogar porque tá machucado, eu não vou falar nada. Agora, se for pra poupar, pra priorizar, já não sei o que fizeram no Campeonato Paulista, que eu achei um absurdo total jogar contra o Palmeiras, o maior rival do Corinthians, um jogo eliminatório único e poupar jogadores pra quarta-feira seguinte jogar contra o São Paulo pela Libertadores, onde já tava classificado. Quer dizer, foi uma estupidez que foi castigada com a eliminação nos pênaltes. Poderia ter ganho? Poderia. Mas foi um risco absolutamente desnecessário. Agora, se tiver machucado mesmo, é uma coisa. Agora, poupar no brasileiro, que o Corinthians tá disputando cabeça a cabeça com galo, pro jogo da Copa do Brasil, na minha cabeça, meu cabelo tá mais grisalho, mas já foi loiro, eu não consigo entender. Você consegue entender, Teleco, Vessoni? Assim, tipo, poupar uns dois ou três jogadores, eu até entendo. Agora, de repente, poupa onze, né? Aí eu não entendo direito como funciona essa questão da preparação física. Tipo, poupa dois aqui, dois ali, eu acho que até que vai. O time só vai ter um descanso depois do jogo com o Figueirense, que é dia 27 de setembro, até lá é jogo direto, quarto e domingo. E ainda, logo depois aí, tem a Ponte Preta uma semana depois, e eles ainda vão viajar pra fazer um amistoso lá em Boston, se tudo é certo. Então, tá uma loucura isso aí. Só vão descansar lá no fim do ano mesmo. É, e é bom que o ouvinte também tenha noção de que há jogadores e jogadores. Então, existem uma recuperação mais rápida e outros com recuperação muito mais lenta. Então, eu vou dar dois exemplos, por exemplo. É, engraçado. O Felipe, por exemplo, se ele jogar uma partida no domingo, na terça-feira, se tiver outra partida, ele tá pronto pra jogar outra partida na terça. Porque o físico dele, o organismo dele se recupera muito rápido mesmo. Ao contrário, por exemplo, do Renato Augusto. Até pelo físico do Renato, ele demora muito mais, o organismo dele, ele demora muito mais pra se recuperar. O Elias é outro, que tem uma recuperação um pouco mais lenta. O Gil também tem uma recuperação, até pelo porte físico dele, a recuperação é um pouco mais lenta. O Bruno Henrique tem uma recuperação mais rápida. O Jadson tem uma recuperação um pouco mais lenta. Enfim, é muito particular de cada jogador. Então, tem jogadores que, se tiver dois jogos um dia seguido do outro, ele vai jogar e talvez não vá sentir nada. Só que tem jogador que, com três, quatro dias de recuperação, parece que tá rápido, mas não é, pro cara ainda é um tempo curto. E tem outros ainda com idade, ainda que você tem que repensar muita coisa. O Danilo, por exemplo, se ele fosse titular, ele não jogaria domingo e quarta, domingo e quarta de jeito nenhum. Ele tem 35 anos. Você tá pegando a questão na parte científica, médica, que é uma questão que a gente não tem como argumentar. Enfim, o que eles falarem, a gente tem que acreditar ou não acreditar. Mas eu falo da questão esportiva. Se não tem condição de jogar dois jogos, o que é mais importante? Um jogo, o Corinthians tá disputando o título cabeça a cabeça com o Atlético Mineiro. Os pontos corridos, que eu acho insuportável, mas eu achar ou não, é o sistema que tá aí. Ou contra o Santos, um jogo de Copa do Brasil. Ou, na minha cabeça, o Campeonato Brasileiro vale mais que a Copa do Brasil, certo? Eu concordo. O Corinthians tá sete pontos à frente do quinto colocado, em relação ao tal do G4. Quer dizer, então assim, a chance do Corinthians acabar o Brasileiro pelo menos em quarto lugar, e assim conseguir a tal vaga, que o pessoal do tempo que se memorava título não vaga, é grande. Então assim, se não dá pra jogar os dois, vai priorizar um oitava de final contra a Copa do Brasil, e não um jogo. O Corinthians tá brigando cabeça a cabeça um título com o Atlético Mineiro. Eu não consigo entender a lógica. Não, não, claro, eu entendo. Por exemplo, se fosse o Flamengo, que ele não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Exatamente, o próprio Santos. O Santos tá fora do Brasileiro. O Santos... Ele tem razão, você tem razão nisso. Se fosse o Flamengo, ou o Santos, o Santos ainda tem algum risco de cair, mas tá quase na posição igualzinha do Flamengo. O Santos e o Flamengo, eles têm mais é que priorizar a Copa do Brasil mesmo. Você tem razão nesse sentido. Porque ele tá oito jogos de um título, e no brasileiro ele não tem mais chance. Mas no caso do Corinthians, não. A situação é invertida, é completamente invertida. Nesse sentido que você tá dizendo, você tá completamente com razão. Então, e além de todos esses desfalques, isso daí que a gente tá falando de revezamento, tem o Elias também que foi convocado hoje. Exatamente isso. E vai ficar fora do jogo contra o Rivale e contra o Grêmio, enquanto ele estiver passeando lá nos Estados Unidos. E amanhã, pra completar, ainda tem a convocação da Seleção Olímpica. De repente a gente... É impossível perder o mal. Ou então o Lucianel Messi, né, que depois dos gols de ontem ele quer ganhar 150 mil por mês. Agora, em relação ao Elias, eu queria aproveitar que é uma campanha que eu faço há 818 anos na minha coluna do jornal, nas minhas tribunas, que é a insanidade total desse jogo em data fita, né? Nesse caso, o Corinthians tá apresentado com o Elias, o Flamengo com o Guerreiro, o Atlético Mineiro com o Douglas Santos. Quer dizer, eles são poucos jogadores, porque o futebol brasileiro tem poucos jogadores de seleção. Mas é um absurdo total, enfim, o nosso Richard Gere brasileiro, o nosso tiozão ostentação Marco Paulo Del Nero, devia ter mais do que, pelo menos, arrumar esse... É ridículo um clube de futebol não poder ter o jogador de seleção, porque eles não conseguem fazer um calendário que tenha jogo em dia de seleção. É patético. Em nenhum lugar do mundo você consegue imaginar o Real Madrid sem o Danilo, por exemplo, que foi convocar a seleção brasileira. O Barcelona sem o Neymar Cachumba, que foi convocar a seleção brasileira. Qualquer time do mundo, ele vai jogar, só vai ser liberado porque não tem jogo do time dele. Quer dizer, é patético. O Elias voltou a jogar bem, foi muito bem ontem, foi muito mal, na minha opinião, contra o São Paulo, mas foi muito bem na vitória contra o Sport. Vinha bem antes do jogo mal contra o São Paulo. Mas a questão não é se vai fazer falta ou não, e faz. A questão é que é inacreditável, assim, eu não sei se é o caso de o departamento jurídico, o clube não jogar. Ah, não tem nada depois. O problema é do Corinthians, não foi coisa que fez o calendário. O Corinthians, Flamengo, daqui a pouco amanhã tem a convocação olímpica também. É obrigado a liberar? Não é? Não libera. É isso que eu acho. O Corinthians não pode jogar um clássico contra o Palmeiras sem o Elias, porque... E a seleção brasileira? O que o Corinthians tem a ver com isso? Então, você acaba torcendo contra, né? Você torce não pra ter um jogador bom, pra ter um jogador mais ou menos. Senão, de repente, ele acaba na seleção e você fica sem o jogador quando precisa. Tem cabimento? Isso aí, Verson? Não, você tem razão. E, na verdade, é uma situação que, se parar pra pensar, poderia ter sido até pior. E eu acho que o Dunga só não chamou o Gil, porque a gritaria seria muito grande, porque o Corinthians seria o único clube com dois jogadores convocados. E aí a situação seria ainda pior, ainda mais que o Felipe tá na iminência de ser liberado, de ser vendido. Então, eu acho que ainda o Tite tem, por incrível que pareça o que eu vou falar, mas talvez pode até comemorar, porque o Elias ainda é um jogador de uma posição que, queira não queira, o Corinthians ainda tem substitutos ali. Eu sei que não é a mesma característica. O Ralf, por exemplo, não tem nem 10% da saída de bola que o Elias tem. O Christian não tem 15% da vitalidade que o Elias ainda tem pra saída de jogo, etc. Mas ainda queira ou não queira, o Corinthians ainda tem uma marcial ali que voltou pro Sub-20, mas pode voltar pro banco. Então, ainda queira ou não queira, ainda levou um jogador que ainda você tem substituto, que é possível você ter substituição. Então, no caso do Corinthians, é menos ruim que foi o Elias. Eu acho que se fosse o Gil, por exemplo, a situação seria ainda pior, porque aí você teria... Eu fiquei jogando o Edu Draceno, se o Felipe se recupera de um jogo pro outro, o Edu Draceno precisa de seis meses pra voltar a jogar, né? Agora, uma convocação foi esdrúxula, na minha opinião, né? Enfim, o Santos perdeu o Lucas Minho, que eu achei que foi justo, mas assim, o Alisson, goleiro do Internacional, acabou de tomar cinco no Grenal. Pode ser... Se ele é bom goleiro, ele é bom goleiro há quanto tempo? Precisa esperar tomar cinco pra ser convocado? É uma fora... É fora de noção nenhuma, é assim... O futebol brasileiro... O futebol não vai ser prejudicado tanto... A questão não é o Corinthians. O que ele fez, o Duma? Ele botou um do Corinthians e um do Atlético Mineiro, senão não pode ter muita chiadeira, certo? No Grêmio. Botou um do Grêmio e um do Internacional. A questão é, não pode, em campeonato, não ter os seus melhores jogadores, porque tem jogo de seleção, ponto. Se o Elias tem substituto ou não, isso é secundário, né? A questão é que não pode abrir mão, enfim, não tem menor cabimento. Eu lembro que o... Na hora de você contratar jogador, você tem que pensar assim, eu não posso contratar jogador muito bom, porque eu vou perder ele quatro jogos pra seleção, nem muito ruim porque eu não venho. Quer dizer, não tem cabimento nenhum, né? É absolutamente fora de contexto. Imagina aqui, vamos mudar completamente de assunto. Saímos de seleção brasileira e vamos pra série B, pra Bragantino. Parece que voltou a parceria aí de jogadores do Corinthians com o Bragantino, voltar pra cá, não é isso, Teleco? Olha, até outro dia eu falei que eu ia anunciar que o Corinthians tava contratando todos os jogadores do elenco do Bragantino e depois eu ia falar que tinha acertado mais da metade. Agora, eles tão contratando aí, segundo o Marquinho Chedi, né? Que é o presidente do Bragantino. Em 2016, chega o goleiro Douglas, que teve uma temporada mais ou menos no Capivari. O pessoal de lá me falou que ele é frangueiro. Não tão entendendo porque tá vindo um goleiro de 26 anos e a tendência é sair alguém, então, sair algum goleiro. Outro que eles tão trazendo aí é o zagueiro Luan, que também tem 26 anos. Tem um 85, tão falando que tá fazendo uma boa série B, mas a gente precisa trazer um zagueiro de 26 anos do Capivari. Vi tudo isso lá no Jorge e Nicola. O Felipe tá indo embora mesmo, Fessoni? É, a tendência de verdade, pelo que a gente sente aí, que o Felipe, ele vai embora nessa janela ainda, viu? Pelo que se fala lá internamente, a questão é só uma questão de formalidade mesmo da proposta chegar ali, uma proposta formal ali, a coisa do preto no branco, mas tá meio que tudo certo ali entre os clubes, a Udinese já demonstrou interesse, já mostrou o que que é o jogador, já tem algum acerto ali com o pessoal ligado ao Felipe, o Corinthians já tá sabendo, é meio colocar o preto no branco pro Felipe ir embora, então, torcedor que não se assuste aí se nos próximos dias o Corinthians anunciar essa venda do Felipe. O torcedor tá assustadíssimo, porque hoje o substituto é o do Dracena, que teve o auge da carreira dele é mais ou menos uma década, não é coincidência o fato do que ele ter tomado três gols contra o esporte, embora não tenha sido falha, especialmente uma do Dracena, mas a defesa fica muito mais lenta, perde no jogo aéreo, perde na velocidade, quer dizer, eu não sei se o Iago, o Rodrigo Sanz, se tem alguém mais preparado pra entrar, que hoje o reserva imediato do Dracena, pra mim claramente não tem mais condições de jogar, ainda mais, nós estamos falando agora de quarto domingo, quarto domingo, enfim, vocês acham que tem, ou vai pegar o dinheiro de uma parte desse dinheiro e reinvestir num zagueiro, a janela de lá pra cá tá fechada, já fizeram sete jogos, eu acho complicadíssimo o Corinthians ficar na disputa pelo título, eu achei que eu nunca fosse dizer isso, mas o Felipe faz uma falta danada hoje pro Corinthians. Não, faz falta, não tem dúvida, por mais que no passado o Felipe deixou aquela imagem, etc., mas ele melhorou muito, tá com uma recuperação muito grande, ele não toma bola nas costas, ele não toma mais aqueles gols bobos, etc., se você lembrar aquele gol do Curitiba, o gol só sai porque o cara ainda empurra ele, ele tava antecipando o cara que ia tentar pegar no primeiro pau e ele retirar mais uma bola ali e não ia tomar gol, então por mais inusitado que pareça, mas o Felipe merece esses elogios todos e esse temor do torcedor dele ir embora assim e da situação piorar em relação às águas do Corinthians. Então é torcer pro Iago tá treinando bem, né? Teve aí boas participações no Campeonato Paulista, depois não entrou mais, né? A gente nem viu mais falar do Iago. Qual que é a ordem de merecimento lá que o Tito costuma ter essa ordem? Até a gente com o Vessoni contou no último podcast sobre Danilo Fernandes e Caça, a questão da ordem na vez de cada um. Hoje, depois do dar certo no quarto, seria o Rodrigo São ou o Iago, Vessoni? Ah, na verdade é o Iago, né? O Iago jogou muito mais que o Rodrigo São, o Rodrigo São até ficou, quando precisava improvisado ali na lateral esquerda, por exemplo, então a prioridade vai ser do Iago, ele que só comeu a massa lá no Bragantino, demonstrou que tinha condição, vai ser o Iago, mas não tenha dúvida que a prioridade obviamente vai ser do Edu, a não ser que for um quarta e domingo e aí ele começar a perceber que não tem condição e numa dessas o Iago vai jogar um jogo, o Edu faz uma recuperação um pouco melhor numa quarta e, por exemplo, joga no final de semana o Edu, aí na quarta ele percebe que, opa, não tá ainda tão bem, vai jogar o Preserva lá pro final de semana num jogo mais difícil, por exemplo, o Edu, enfim, mas a prioridade vai continuar sendo do zagueiro mais experiente e não vai ter outro pra contratar, eu duvido que o Corinthians arrume alguém melhor, a janela fechada, não tem muito milagre não. É, uma coisa que preocupa realmente a torcida do Corinthians, obviamente. E vamos fechar esse podcast de hoje, né, pra fechar o podcast de hoje, fazer um pouco diferente, já que Marco Belo não tá aqui, ele é mais pipoqueiro, eu sou um cara mais na lata, quero palpite de vocês seco pra Corinthians e Havaí. Eu acho que o Corinthians vai com o time, vai com o que tem de melhor, vai com força máxima e a tendência é que jogue lá um jogo, não jogue tão bem, porque o gramado do está ressacado é um gramado muito ruim, então não vai ser um jogo tão belo não, mas eu acho que vai conseguir vencer lá por 1x0, um jogo mais feio, enfim, muito mais feio do que esses que o time tá conseguindo fazer até na arena, um gramado melhor, mas deve vencer por 1x0. E você, Teleco? Corinthians 2x0 Havaí, um do Sócrates e outro do Alfinete. Bom, eu, depois, eu fiquei bastante surpreso com, não com a vitória de ontem, que meu falsete era um azar o Corinthians contra o esporte, mas com o placar e com a quantidade de jogos, o Corinthians não tem jogado, mesmo quando joga bem, é outro tipo de jogo, 4x3 no Corinthians, eu não lembro, faz muito tempo que não tinha. Então, Vitão, fora esses 4x3 de ontem, ainda teve 5x3 na Penapolência e no Paulista, aí teve um 4x3 no São Paulo em 2010 e um 4x3 no próprio esporte em 2009, no Campeonato Brasileiro, ainda teve gol do Ronaldo e tudo nesse jogo aí. Nossa, realmente eu não lembrava, agora você falando eu lembrei dos jogos, mas nada como falar com o Teleco, nosso Google manda do podcast, irmão, bem lembrado, Teleco, boa lembrança. Eu acho que vamos voltar ali àquele futebol que tem apresentado fora de casa, um futebol mais seguro, assim, mas eu acho que também traz uma vitória, aquele golzinho que voltou contra o Goiás no 0x0 ali, vai conseguir concurso em Curitiba e não vai tomar aquele no final, então eu vou de 1x0, o gol de Luciano Olímpico, né, ele foi promovido de Luciano Pan com essas duas atuações para o Luciano Olímpico. Tá certo, pessoal? E pedindo para vocês continuarem seguindo a gente aí nas redes sociais, vocês são melhor que eu para falar de cabeça aí, qual que é o Twitter, o Face, o YouTube, é só podcast mão, né? É tudo podcast mão, tem no Facebook, tem no Twitter e ali a gente sobe as gravações no SoundCloud e no YouTube. Tá certo, e só lembrando que o Marco Belo, brincando com ele, hoje não pôde participar porque o Ben Tadifese não conseguiu o contato, mas ele realmente conseguiu os prêmios de todos os oficiais do Corinthians, enfim, então é uma questão de ver como a gente vai fazer promoção, como vai ser, mas nos próximos meses o Marco Belo volta aqui e vai falar para vocês, explicar direitinho como vai funcionar isso, não é isso? Com certeza. Valeu, um grande abraço a todos. Falou, fiel, e vai Corinthians, não é isso, meu truta? Vai Corinthians, é nóis, mano!